O perfume, mas o que fazer com essa dor que o invade? Mas esse amor me mata o ciúme Não, 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 não Não, 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 não Porque os sonhos são meus e nem roubo a mentira Melhor sonhar a verdade que a má mentira Ainda ontem chorei de saudade Melhor sonhar a verdade que eu perdoe Mas o que fazer com essa dor que me invade? Mas esse amor que me mata o ciúme Eu acho que o amor que me mata o ciúme Eu acho que o amor que me mata o ciúme